Vamos agora com o CNN Mais Verde? Vamos falar sobre a produção de cana-de-açúcar, que também pode ser voltada para a economia circular. No interior de São Paulo, um casal de agrônomos criou uma cachaça sustentável. Uma bebida com a cara do Brasil e que conquistou o mercado internacional. Do gargalo até o fundo da garrafa, o que reina é a sustentabilidade. Se brasileiro gosta de uma boa bebida, a cachaça não pode faltar nessa lista. No interior paulista, um casal de agrônomos criou essa aqui, produzida de forma 100% sustentável. Uma ideia que nasceu do reaproveitamento. Os dois já são donos de uma empresa de mudas de cana-de-açúcar. A gente usa só o engemo para fazer nudinhas, então gerava-se o tolete como resíduo. E a gente passou três anos estudando como é que a gente conseguiria usar de uma maneira nobre, né? Todo esse resíduo que também é de altíssima qualidade, todo o caldo da cana. E aí a gente chegou, assim, numa linha decisiva que foi tomar a frente e produzir cachaça. Mas a gente queria alguma coisa com altíssima qualidade, para que fosse condizente com esse resíduo nobre, né? Que é o tolete. E o desafio maior não era nem dar um fim, assim, para ele. Era ter alguma coisa à altura, né? Dando a presa desse resíduo. Porque até então a gente processava esses toletes aqui e elas passavam, né? A gente tinha ensilados para alimentar o gado, então, na seca. A gente conseguia dar destino para eles. Pra você ter uma ideia, eles chegam a ser 60, 70% do colmo, né? Da cana inteira, são esses entre nós. Então, você imagina, é grande parte da cana-de-açúcar que a gente precisaria dar o destino correto. Depois de muito estudo, em 2020, veio então a Fábrica de Produção de Cachaça. São cerca de 80 mil garrafas produzidas por ano e que já colecionam certificações de boas práticas e análises com praticamente zero contaminantes. O que é ótimo para o mercado internacional. Hoje, a cachaça sustentável brasileira já é vendida para os Estados Unidos e outros cinco países da Europa, além da América do Sul. Além de qualitativamente, né? De ela ter análises químicas muito bacanas, o sensorial dela foi muito bem pontuado. Aí a gente teve essa grata surpresa, então, de produzir uma cachaça sustentável, né? De vinda de um resíduo, de alguma coisa que seria descartada. E ela ser muito banquista. Ela teve uma boa degustação, uma boa análise sensorial. Fomos bem recebidos lá fora e agora a gente está indo para um último desafio. Não sei quantos ainda virão, mas esse é o último que a gente assumiu agora. De tentar colocá-la aqui também no mercado nacional. Porque a gente está vendo essas barreiras do preconceito com a cachaça serem rompidas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.